Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, tropa E já passa lá no meu Instagram, que é arroba PH Vlogs, que é o 2S no final, rapaziada, me segue lá E seja também, rapaziada, um novo inscrito no meu canal pra gente bater logo a meta de 5 mil inscritos, tropa Hoje eu vou reagir a MCTT, rapaziada, plataforma Guarujá, meu nome da música dele GR6 Explode, DJ Léozinho, os cara brabo, então vamos que vamos reagir, né, tropa, fé em... Brasilezinho, final do ano, cê tá ligado como funciona É baile funk, plataforma, hoje pode estar no fim do choro e amanhã não vê, esquece É dia de volta E que se for dos falador, nós tá passando No boladão Trajado de tome, a carteira quadrada Puta que dá vovô até o talo Porta-malas só com pão De gold e ciroque, black e blue e tomada Só confidei as mais belas De grato e potência e o corpo são Belas vai balançar, vai lá na praia Chocaliza aí que eu tô perdida Que bom ser do mundo Hoje o pai tá off, bem longe de casa Que hoje o pai tá off, bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Sabe o barulho do mar O bailão poca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá A senhora que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Sabe o barulho do mar O bailão poca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá A senhora que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Sabe o barulho do mar O bailão poca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá A senhora que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão Mais uma do dia, Leãozinho Vai se acostumando Aceita que o momento E que se for dos falados Nós tá passando boladão Trajado de tome, a cadeira quadrada O toque da vovó até o calo Porta mala só com bar De gol de ser rock, black, blue e tomara Só confidei as mais belas De grátis potência e o popo são Elas vai balançar, a bala na praia Soca a lisa e que eu tô perdida Que bom ser do mundo Hoje o pai tá off, bem longe de casa Hoje o pai tá off, bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Sabe o barulho do mar O bailão poca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá A senhora que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Sabe o barulho do mar O bailão poca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá A senhora que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá Sabe o barulho do mar O bailão poca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou Guarujá A senhora que eu vou encostar A voz da MC Pedrinha Nas antigas, né rapaziada Aquela voz braba que MC Pedrinha Tinha não, tinha não Tem até hoje MC Pedrinha é um dos cantores Que consegue trocar o flow muito fácil Tropa Então MC TT, rapaziada Eu admiro muito o trabalho dele, né Tropa Por ele ser jovem, mano Adolescente, né Ele tá correndo atrás do sonho dele Isso eu acho muito foda As crianças assim de hoje em dia Adolescente que consegue correr atrás do sonho dele Consegue realizar, mano Que morava na periferia Isso eu acho muito foda E muito gratificante Deu a reagir a essa música, né Tropa E eu gostei demais, rapaziada Deixa nos comentários o que vocês acharam E aquela dor monegata pra caraca Tá ligado Se fosse eu lançar logo os sarradão Tá ligado, rapaziada E Tropa Se você é um inscrito aqui no meu canal E quer a música de vocês divulgada aqui no meu canal É só me seguir lá no meu Instagram E compartilhar o vídeo, rapaziada Compartilhar o vídeo que eu vou fazer o react de vocês, Tropa E se você falar no meu Instagram E me seguir Me mandar mensagem no direct Falando Qual é, Pedro? Você pode fazer um react na minha música e tal Eu sou seu inscrito e tal Rapaziada, eu vou trocar uma ideia com vocês E vou reagir a música de vocês, rapaziada Mas vocês tem que me fazer um favor lá também Que é só me seguir no Instagram E se inscrever no meu canal E compartilhar o vídeo que eu reagi de vocês, né Tropa? Pra poder me ajudar aí Porque eu tô ajudando a vocês Eu não cobro nenhum centavo aqui Pra eu poder reagir aqui, né Tropa? Então eu só peço essa ajuda mesmo, rapaziada Fora isso Estamos junto é nós, rapaziada Fé em Deus, mano Espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe vocês aí Vai sair vídeo direto, rapaziada E eu tava pensando numa meta aqui, né Tropa? De terça e quinta futebol, tá ligado? Segunda, quarta e sexta Eu gravo alguns reacts E se vocês quiserem reacts também De batalhas de rima Batalha da aldeia Essas paradas assim Só deixando nos comentários também Que eu vou estar trazendo pra vocês, né Tropa? Tropa Fé em Deus, mano Até o próximo vídeo Tchau, tchau